Grilhões Partidos, 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas será sempre livre de agir ou não agir. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 10. 20. Incursão ao passado. 20. Fomos incumbido de acompanhar pessoalmente o Coronel Santa Maria e Senhora, cuidando de trazê-los de volta àquele recinto, a hora programada para a 2ª fase das operações de socorro da noite. Embora o silêncio a que se entregaram os cônjuges, eu podia acompanhar-lhe a evocação mental das cenas desenroladas minutos antes. 20. Chegando ao lar, enquanto se serviam de lanche frugal, os esposos teceram considerações elevadas sobre os acontecimentos, conseguindo, o pai de Esther, traduzir a esperança e o júbilo que ora sucediam à angústia que dele se apossara em face das revelações de Matias. 21. Agradecia a Deus a salutar oportunidade, prometendo empenhar-se quanto lhe permitissem as forças, a fim de se reabilitar do doloroso drama que ocasionara sem o desejar. 22. Havia no lar, ora, bafejado pelas saturações da prece, constante e sob o contínuo das vibrações edificantes, decorrente das leituras e comentários elevados, uma psicosfera superior, envolvente, que produzia bem-estar, 23. Diferindo expressivamente de quando foram-os ali por primeira vez. 23. Recolhendo-se ao leito, não sem antes lerem oportuna página mediúnica de excelente obra que mantinham na mesa de cabeceira e orarem paulatimanamente, adormeceram. 24. Ato contínuo, providenciamos a recondução deles em desdobramento parcial pelo sono, 25. A sede da sociedade espírita e os alojamentos em local adredemente reservado. 25. Entidades amigas que cooperavam com o responsável pelas tarefas, 26. Encontravam-se presentes, depois de terem conduzido outros membros da equipe. 26. Há pouco e pouco chegaram os demais participantes da nobre realização. 27. Chamou-me a atenção a facilidade com que se movimentavam o médium Joel 27. E a alta lucidez que o possuía em incontida alegria com a esposa desencarnada. 28. Com simpatia, o nubente terreno apresentou-nos a consorte que o auxiliava quanto lhe era permitido em realizações dessa natureza. 29. Cativou-nos a segurança do esposo e a confiança tranquila da perene noiva. 29. Aquilo traduzia o lenitivo que o amor coloca na ferida da saudade, 30. Mas, sobretudo, resultava do conhecimento da vida espiritual aplicado à vivência no cotidiano. 30. Sopitando o desejo de tecer considerações sobre como acompanhava a tarefa do marido, 30. Estando na espiritualidade, vi-os dirigirem-se aos nossos companheiros, 31. Exteriorizando as justas alegrias que os possuíam. 31. A hora própria, o benfeitor Bezerra de Menezes convidou-nos à observância do silêncio e da concentração, 31. Enquanto se afastava, convidando-nos a mim e ao irmão Melquíades. 32. Dirigimos-nos à casa de saúde, a fim de trazer Esther, cuja presença se fazia imprescindível àquele momento. 33. Graças às superiores possibilidades do diretor espiritual, este prestamente desenovelou a paciente das densas malhas 33. Em que se enredava os fluidos orgânicos, conduzindo-a em espírito, dominada por sono profundo e reparador. 34. Os passes ministrados pelo irmão Melquíades, com regular frequência na enferma, desde que se iniciara a terapêutica desobsessiva, com o afastamento de Matias, retido em nosso círculo de atividades, 35. Produziam estimulantes resultados. Da agressividade e da apatia em que se alternavam os seus estados emocionais, 36. Passou a reflexão, com momentos de lucidez e discernimento, que constituíam o refrigério no tormento demorado em que se sucumbia. 36. Lamentavelmente, o descaso a que fora relegada e diante da negligência que lhe era voltada por pessoas irresponsáveis, 36. Não se davam conta, no hospital, dos bonançosos sinais de recuperação. 37. A Rosângela, porém, interessada pela padecente, toda sintomatologia nova, abençoada, 37. Era observada e narrada com emoção estimulante aos pais, que registravam os efeitos benéficos com crescente entusiasmo. 38. Supõe muitos profissionais da medicina e da enfermagem, que de outra terapêutica não dispõem, 39. Quando falham os recursos clássicos. 39. Em razão disso, relegam os pacientes à própria sorte, deles cansados, procurando não perder tempo com os casos irrecuperáveis. 40. Ouvidam, no entanto, a terapia do amor, a psicoterapia do entendimento e da atenção. 41. Quando o doutor Pinel foi criticado por desejar libertar das correntes que sofriam os loucos aos seus cuidados, 41. Em Bicetre, em Paris, perguntaram-lhes, ombeteiros, os colegas. 41. Se não os puderes curar, que farás com eles? 42. Amá-los, ei, respondeu como sacerdote do espírito. 43. Farei sentirem-se criaturas humanas outra vez. 44. Dar-lhe, eis, atenção. 44. Quando os métodos de qualquer mistério na terra estiverem sob a diretriz segura da técnica, 45. E o inspirador amparo simultâneo dos braços de Jesus, 45. Muitos males serão evitados e frutos ou pimos recolhidos. 45. Chegando ao recinto da sessão especial, Esther foi colocada próxima aos pais, igualmente inconscientes, 45. Sob o amparo do sono salutar. 46. As atividades e cuidados para o cometimento já haviam sido iniciados. 47. Aparelhagem especializada para a sepsia psíquica do ambiente fora posta a funcionar, 47. Fazendo-nos lembrar os aquecedores terrestres à base de resistências elétricas, 48. Que produziam ondas especiais de calor e, simultaneamente, lâmpadas de emissão infravermelha 49. E ultravioleta diluíam as construções mentais imperantes. 49. Vibriões resultantes da ideoplastia habituais de alguns dos membros, 50. Tanto do círculo como da enferma. 50. Percebi delicada aparelhagem de som e imagem que era utilizada nos dias de trabalho normais de socorro aos desencarnados, que se encarregava de projetar os diálogos e as 50. Fora dos muros de defesa da casa, por meio de projetores sonoros, com o objetivo de despertar 50. Alguns transeuntes da artéria que se localizava a sociedade. 50. A porta, atraídos pelo labor mediante os eficazes comentários, reuniam-se perturbadores e enfermos desencarnados, alguns dos quais, não obstante a bulha reinante e os doestos dos mais empedernidos, sensibilizavam-se, passando a meditar e ensejando possibilidades de ser recolhidos ao recinto para posterior tratamento. O aparelho receptor de imagem dava conta de preciosas informações ao diretor espiritual, não apenas dos acontecimentos de imediata importância, como de valiosos recursos utilizados para a diagnose de muitas enfermidades dos candidatos que solicitavam orientações particulares para a saúde. Concomitantemente, ensejava maior percepção da aura dos consulentes, de cujo estudo decorriam as orientações para o comportamento moral e as atividades mais compatíveis a desdobrar. Engrenagens que faziam lembrar os secadores para cabelos eram aplicadas em operações de hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminais com a fixação de imagens positivas no inconsciente atormentado dos comunicantes em sofrimento, de modo a se transformarem essas induções ideoplásticas em vindouras edificações mentais, conseguidas com o esforço dos próprios pacientes de verdadeiras sementes de vida nas paisagens turbilhonadas das mentes em tratamento. Pequenas caixas, umas para medir a intensidade vibratória dos espíritos hospedados sob cuidados, outras para o cotejo de resultados, para registro e impressões de dados, num complexo e emaranhado mecanismo de precisão e utilidade incontestável. Não são os espíritos operosos anjos detentores do conhecimento total e da total sabedoria. Evoluem, adquirindo experiências que constituem conquistas que se incorporam ao patrimônio de que são detentores. Na esfera espiritual, procede-se a criação de sutis, delicadas e muito complexas elaborações para os elevados fins de progresso e que muitos missionários da evolução trazem à Terra, transformando em utilidades para os impulsos da técnica da civilização e do desenvolvimento das criaturas humanas. Atendendo ao impositivo da hora, o instrutor convocou-nos ao serviço de despertamento dos membros do grupo, ali reunidos, facultando a cada um a percepção ambiente relativa ao próprio estado psíquico e espiritual. Cada mente, na condição de fixador e seletor de aptidões, somente permite ao espírito o que se cultiva e grava nas engrenagens do perispírito, conseguindo ligeiras conquistas que decorrem da misericórdia de acréscimo de nosso Pai, não se podendo permitir maiores incursões por ausência de condições psíquicas e energias encarregadas de produzir-lhe o peso específico para movimentar-se ou permanecer nas diversas faixas vibratórias acima das densas correntes do corpo somático. Assim, o homem é sempre o que pensa, porquanto da fonte mental fluem os rios das realizações. As matrizes mentais, demoradamente fixadas por viciações, desequilíbrios, não podem de inopino ser removidas ou alteradas, constituindo os fulcros da ideação e da vida, onde cada ser encarnado ou desencarnado habita. Da mesma forma, ocorre com as aspirações superiores, que fomentam a dispersão das forças densas e grosseiras que decorrem no mergulho do magnetismo da Terra, mesmo ensejando sintonia com mais nobres ondas de emissão espiritual, sutilizando o perispírito e liberando-o dos condicionamentos mais fortes do corpo físico que vitaliza e a que se vincula. Podíamos perceber, desse modo, as diversas reações dos convidados. Alguns variavam desde a perplexidade ao medo, enquanto outros, à surpresa, sucediam o júbilo e a emoção de identificarem o ambiente em que estavam, compreendendo de pronto as razões de ali se encontrarem. Matias prosseguia dormindo, enquanto Esther não dava sinais de lucidez, atendida pelo enfermeiro Melquiades, prestimoso ao seu lado. A posição dos encarnados fora providenciada para a formação de um círculo quase fechado, à frente de cujas bordas se postava o incansável bezerra. O coronel Sobreira encontrava-se próximo ao benfeitor e regularmente detentor de lucidez. Notava-se-lhe a condição espiritual de destaque no grupo, somente superada dentre os encarnados pelo médium Joel, que, adestrado e conscientizado pela fé e a dedicação incansável, grangeara as superiores conquistas de que se utilizava para o ministério da caridade a que entregava a existência. Obedecendo à austera disciplina no exercício de tais elevados mistérios, o diretor, com harmônica emissão de voz, exorou. Senhor Jesus, aqui estamos, teus servos imperfeitos, que reconhecemos ser, tentando o ministério da caridade fraternal que nos ensinaste com o exemplo da renúncia e do sacrifício. Desinvestidos dos recursos que se fazem imprescindíveis para os relevantes labores, não dispomos da necessária capacidade para discernir e ajuizar com segurança, atender e agir como de desejar. Mais vinculados aos julgamentos humanos e a humanas reações, sentimos-nos impossibilitados de tomar as medidas melhor acertadas e enunciar as palavras na condição de terapêutica santificadora. Ainda imantados pelos fluidos dentos, faz-se tarde nosso raciocínio e vagarosa nossa ação. Em consequência, convidados a ajudar, conhecer mais para socorrer melhor, procedemos como crianças caprichosas que apenas desejam para agora, sem a responsabilidade de esperar, adiar, confiar e prosseguir inalteráveis no árduo labor. Em face disso, recorremos à tua fonte de inexaurível bondade, suplicando inspiração e socorro, iluminação e caridade. Não nos encontramos aqui na posição de espíritos felizes ou mensageiros da verdade, que sabemos não ser-los, mas na condição de irmãos, igualmente necessitados, que na dor alheia identificamos a própria dor, e na limitação imposta pela ignorância no próximo, descobrimos em nós a ausência de luz e sabedoria. Há, todavia, amorável amigo, o desejo sadio de lenir as exulcerações que nos são apresentadas, oferecer a tua claridade aos que tropeçam nas sombras e doar as mãos ao trabalho, para nos transformarmos em sirineus, junto aos que desfalecem sob o peso da cruz, que se impuseram por leviandade e loucura, teimando em desconhecer tuas santas lições. Enriquece-nos de amor, a fim de que nosso verbo lenifique e encoraje, nossas energias despertem e vitalizem, nosso esforço conjugado se converta em união contigo. Seu sábio diretor desta realização, que nos entregas a executar, na condição de obreiros incipientes, quais os somos, necessitados de segura condução. O mentor, em atitude de indefinível emoção, adquirir a tonalidade safirinas que lhe adornavam a beleza seráfica. Experimentávamos a superioridade das vibrações que nos penetravam, fazendo-nos reflexionar sobre as nossas legítimas limitações e deficiências, num exame de grandeza na humildade e do poder da oração. Transcorrido breves minutos, passou a algumas considerações. Reunimos-nos neste momento, elucidou o compassivo, para estudar com maior profundidade o problema extermatias, nossos irmãos em prova libertadora. Conforme ouvimos, há algumas horas, o nosso Matias sentindo-se desconsiderado pelo genitor da paciente e atribuindo-se direitos de desforço que realmente não pode exercer, ainda mais em considerando que a pseudo-ofensa de que se diz vítima e na qual inclui a mãezinha e irmã, em verdade é improcedente, dá-nos a ideia de que, se fosse legítimas as acusações, resgatava a filha o débito do pai. Caso isto ocorresse, defrontaríamos grave acontecimento a depor contra a justeza das leis do equilíbrio e a segura, em suspeitação de justiça divina, nas ocorrências e engrenagens da vida. No processo que interliga esses destinos, na rua de Peleja, compete-nos aprofundar pesquisas a fim de localizar a participação de Esther no intrincado da sementeira do ódio que ora frutifica em dor acerba. É óbvio que não nos encontramos estimulados pela curiosidade perniciosa, mas pela inspiração da verdade, de modo a agir com acerto e socorrer com segurança. Alguns amigos dos irmãos envolvidos na trama do imperioso sucesso estão também enredados nos seus destinos, desde que, por intermédio da abençoada família universal, estamos cada dia atando ou desamarrando laços de compromissos e ajustamentos salvadores. Compreendamos o impositivo de cooperar com elevação de propósitos, esquecendo-nos do eu, dos problemas e conflitos habituais, para melhor nos desincumbirmos da realização a que nos candidatamos. Que o Senhor nos auxilie e guarde. Os ouvintes encarnados denotavam natural apreensão sem qualquer tormento ou receio que traduzissem segurança. Os genitores da paciente traziam compungida a face e estavam sinceramente comovidos. O coronel Sobreira, muito calmo, expressava grande confiança refletida na face. O médium Joel, assistido pela esposa ao lado de Esther, localizada também junto ao coronel Santa Maria, exteriorizava perfeito equilíbrio que transmitia a necessitada em repouso, um como anestésico eficiente. Os demais, surpresos, oravam em união de pensamento equilibrado, graças aos exercícios contínuos e a dedicação com que se apresentavam nos serviços da desobsessão, verdadeira escola disciplinante e iluminativa. Imediatamente, o instrutor acercou-se de Matias e aplicou-lhe passes de longo curso, despertando-o para a realidade do momento. A um sinal, antes convencionado, o irmão Melquiades teve o mesmo procedimento com o Esther, que mais lentamente recobrou a lucidez mental após despertar. Encontrava-se menos aturdida do que da vez em que levaram os seus pais ao manicômico, apresentando expressiva melhora. Compreensivelmente, a menor incidência constrangedora de Matias, e os seus pais, em parte, afastado, produziam desencharcamento dos fluidos venenosos e da telepatia perturbante em que este conseguia, evitando-lhe contínuas mensagens de teor apavorante e destrutivo. Depois de examinar em redor, procurando localizar-se, deparou com os pais, entregando-se ao coronel Santa Maria com expressões de contentamento e queixa em que relatava o suplício no qual se debatia sem saída. O emocionado militar olhou o espírito Bezerra como a solicitar-lhe permissão para algumas palavras à filha, no que foi atendido com leve sorriso de aquecência do diretor vigilante. Confie em Deus, filhinha, exclamou afável progenitor. As dores de hoje prenunciam a liberdade de amanhã, da mesma forma que estas lágrimas retratam a prisão que erguemos no passado e nos empareda nos dias atuais. — Mas estou louca, papai — retrucou a jovem com dolorosa entonação de voz. — Sou um animal enjaulado, nenhum amigo ao meu lado, sem sol e sem esperança, abandonada. Nem você nem mamãe jamais me visitaram. Por que, papai? — Loucos nos encontramos — respondeu com paciência — — quando ferimos e fazemos o mal. Essa atitude, sim, é de arrebatada loucura. Quando, porém, sofremos de uma outra forma, encontramos-nos liberando da alucinação. O desequilíbrio da mente é transitório, mas o da alma é de demorado curso. — Não se preocupe mais. Tudo se aclarará já e tão logo mais. Mercê de Deus, o problema estará solucionado com a nossa consequente paz. Visitamos-la muitas vezes por orientação dos médicos. Evitamos acercar-nos de você a fim de concedê-lhe a competente e calmante tratamento prescrito. — Eu queria saber — ia prosseguir Ester. O pai, todavia, afagando-a, impôs-lhe silêncio, solicitando que se mantivesse em reservada atitude de observação, conclamando-a à oração. Só nesse momento, dei-me conta de que os conceitos vertidos pelo pai obedeciam à telementalização dirigida por Bezerra. Tudo deveria transcorrer sob cuidadoso controle, de modo a serem colimados os resultados superiores. Ester retornou incontinente aos cuidados do irmão Melquiades, que telepaticamente acalmou-a com sugestões positivas agradáveis. Matias, ora desperto e ajudado pelo irmão Ângelo, não dominando a surpresa, interrogou. — Por que novamente me encontro encarcerado neste círculo? Não ficamos deliberados a aguardar o resultado das tentativas de reabilitação do capitão? Por que devo enfrentá-lo outra vez? Correu pelo olhar pelo grupo e, defrontando o Ester, descontrolou-se. — Que faz ela aqui? Bradou, encolorizados. A jovem ante o verdugo estremeceu e começou a gritar, modificando-lhe o aspecto. A serenidade foi substituída pelo pavor e a tranquilidade da face pela máscara de horror. Como esperasse aquele acontecimento, o diretor prosseguiu sereno e concentrado. Ester, embora seguramente controlada pela mente e pelas vibrações do irmão Melquiades, ergueu-se pela primeira vez, revelando-se agressiva. Aproximou-se de Matias e, na alucinação que a surpreendera, prosseguiu agora colérica. — Odeio-te, sim! Odeio-te! — e gargalhou em estado lancinante. O irmão Ângelo, cuidadoso, pôs-se a trabalhar na sede do centro cerebral de Matias, fazendo-o recuar no tempo, recordar-se, adentrar-se pelo passado. — Lembro-me agora, infame traidor, objurgou a enferma. Traíste-me e pagaste. Assim mesmo não te perdoei. Não se despreza uma mulher apaixonada que possui dinheiro e posição. Subitamente Matias, como se conscientizando das diatribes e recordando, revidou. — Bem o sabia, infeliz. Odiava teu pai, mas sentia prazer em perseguir-te. Tudo está claro, megera. — Meu pai? — inquiriu. — Tu sabes que eu não tenho pai. Matias ia revidar, porém, sob a diretriz mental do instrutor, respondeu. — Como eu não compreendi isto antes. É ele. É ele, sim, o infame. Olha-o diretamente. Procura recordar. Mudou de aparência. No entanto, é o teu mísero amante, o odiento executor das tuas malfadadas ordens. Qual o pior dos dois, o mandante ou o atuante? — Que importa, porém, os dois estão no mesmo barco, porque merecem as mesmas condições de pagamento. — Irei desforrar-me. Nada de negociatas. Eu o antipatizava mesmo antes e não sabia o porquê. — Sou eu quem vai se vingar, estertorou furiosa. Exploraste minha madureza. Roubaste-me, deixando-me ao abandono, a fim de ires viver com outra. Nunca te permitiria. Mandei matar-te e o faria outra vez, porquanto meu ódio continua virgem. — Tu, sim, estás sob meu comando. E irei eu matar-te. Os contentores prosseguiam em ofensas recíprocas e acusações contínuas. A surpresa de Esther defrontando Matias causou-lhe um choque que lhe libertou as lembranças guardadas no inconsciente, impelindo-o a reviver as atitudes inditosas dos dias agitados da última reencarnação na Terra. Podíamos ajuizar agora com firmeza que a jovem débil e insana, inspiradora de compaixão, a padecer por um erro que o atual genitor houvera cometido, sofria necessariamente com justiça. Entre mentes, encontrávamos nela, mesma, as matrizes propiciatórias às ligações para o reajuste pelas trilhas da obsessão. As tomadas, por onde vertiam e se renovavam, as ondas do ódio não aplacado, facultavam que os plugues da raiva de Matias se conectassem com vigor em perfeita sincronia com a antiga sicária, apesar da mudança da roupa física e da experiência nova, que ensejavam aquisições que há para aventura. As mãos fortes da lei alcançavam os infratores e os colocavam no cadinho da dor, desde que se recusavam o sagrado cálice das libações do amor, sustentáculo do sacrifício e êmulo da benegação, no qual nasce a renúncia que santifica a crisolando. Oxalá os homens compreendam essa realidade, por quanto, mediante tal comportamento, conseguiriam a ascensão e a paz mais rapidamente. No ardor da peleja verbal e das acrimônias, o diretor interferiu. Amigos, sejamos sensatos e benevolentes. Ambos vos reportais ao passado e os sentis entranhado nas vísceras da inferioridade que tem mais por manter. No entanto, Jesus, a quem ambos dizei aceitar e fingis nele acreditar, ensinou que somente o perdão lucila a alma, retirando-a das sombras da desdita. Feriste-vos recíprocamente, e ambos sois culpados da própria amargura que sofreis. Recordar para revidar, porém, e agredir, mais complica, não resolvendo a disputa. Aqui viestes para recomeçar, ajustar, programar o futuro. O ontem vale pelas lições que encerra, pelo tributo que espera, aproveitamento na dor ou na edificação do bem, a que somos chamados cada dia para conduzir como bênção lenificadora. Enquanto falava com inflexão que não dava margem a contraditas, os enfermeiros impediam que os altercadores prosseguissem, para que ouvissem atentamente os conceitos preciosos. O médium Joel aproximou-se de Esther, transfigurada em matrona portuguesa dos primeiros dias do século passado, e sentou-a. Sem modificar a expressão psíquica na face impressa, Henrique de soberba e ira incontidas, obedeceu. Joel repetiu a providência com Matias, que retratava no semblante traços de nobre beleza física no ardor da juventude, havendo dele desaparecido naquele momento os sinais deformantes motivadores da desencarnação na Segunda Guerra Mundial. O poderoso vigor da mente, atuando nos tecidos plásticos modeladores do perispírito, ali estava perfeitamente demonstrado, por meio de transfiguração, que o ódio, com sua força de fixação e atuação imediata, imprimia nos partícipes da trama redentora. Prosseguindo, acentuou o humilde e nobre orientador. Ninguém aqui se apresta para julgar, nem se candidata a perdoar ou coordenar. Desnecessárias, portanto, as ácidas acusações mútuas. Permitimos a reminiscência das ocorrências entre Casimiro e Eduardina para solucionar as dificuldades vigentes em Matias e Esther. O passado deve constituir ponto de partida para o avanço e não local de retorno para o atraso. A vitória realmente cabe a quem perdoa e ajuda, esquece o mal para fazer o bem, sepulta a mágoa para libertar a confiança. Em vós se encontra, desse modo, a decisão da peleja, por meio da fórmula com que ireis elaborar os ingredientes das vossas vidas. Atentai! O veículo da oportunidade passa, e quem se obstina em perder o comboio atrasa-se e perturba-se na estação em que se aloja aguardando o próximo. Quem ruma às alturas, aspira a paz. Quem se reserva às baixadas, atordoa-se nos espaços exíguos e úmidos onde o sol não penetra. Sem poder dominar a exaltação que o tomou, o coronel Santa Maria passou do choro resignado à convulsão do desespero. De repente, levou as mãos à cabeça como se a mesma ardesse ou estivesse a estourar. O mentor aproximou-se, aplicou-lhe recursos magnéticos e propôs-lhe amoroso. Recorde, meu filho, quando encontramos Jesus verdadeiramente, descobrimos a vida. Recorde a fim de encontrar-se com a consciência e purificá-la no presente. Voltemos à cidade de Braga, recuemos, os últimos dias do século XVIII. As notícias da Revolução Francesa. Braga, a cidade reduto da fé. A nobre cidade dos Braganças, originários da antiga fortaleza de Guimarães. Recorde. Houve um silêncio somente interrompido pela voz pausada, segura, vibrante do diretor espiritual. Todos nos concentramos em atitude de oração socorristas, confiantes. Eduardina, Esther, com os olhos fora das órbitas, cravou-os no Coronel Santa Maria. Enquanto Casimiro, Matias, demonstrando inquietação, agitava-se receoso, como a pressentir desagradáveis ocorrências. Em face da sugestão, em processo regressivo da memória, uma transfiguração ocorreu no genitor da obsessa, modificando-lhe a aparência. O rosto fez-se anguloso, com os igomas salientes, os olhos algo desmensurados, o nariz aquilino, a pele macilenta, calvície pronunciada, suíças e cavanhaque, boca prognata, com aspecto desagradável, grunhio fanhoso. Braga, eterno santuário de Portugal, berço de cavaleiros santos e nobres, louvada sejas.